Chegou, chegou na sua cidade! S.A. Gravações O seu mais novo estúdio de gravações Gravações de qualidade digital Telefone para o contato 996-74-99-01 S.A. Gravações Chegou, chegou aqui na sua cidade! Em Camileira Passa lá, passa lá Gravamos CDs, vietas, notas funerais e entre outras Nós estamos localizados em Barra de Lama Espero ter a sua amiga seu Apoio Lucas CD, Evanildo Félix, Beto de Jaqueira e Bacileu Volta meu irmão com muita pressa Jesus Cristo te espera Quer te dar a salvação Hoje em dia A CIDADE NO BRASIL